Boa tarde, meninas! Vamos esperar aqui um pouquinho o pessoal chegar. Vamos falar sobre a promoção de hoje, que vai até domingo apenas, e é sobre esse mini kit lindo aí, que tá aparecendo pra vocês. Boa tarde, meninas! Vamos esperar as meninas chegarem, já estão chegando. Oi, Eleuza! Vão compartilhando, pra mais pessoas ficarem sabendo. É uma super promoção. A Fátima de Barros, boa tarde! Vamos dando oi, meninas, pra gente saber quem tá aí. Maria Auxiliadora chegou também. Oi, Valéria! Quem tá falando aqui hoje sou eu, a Carla e a Anivalda. Olá! Nós viemos contar pra vocês sobre a promoção do dia. Vamos lá, então. Esses mini kits lindos aqui que vocês estão vendo, são mini kits que nós fazemos aqui no ateliê, conforme o final do rolo que chega aqui pra gente, quando não dá a medida que a gente trabalha aqui, a gente faz esses mini kits que ficam lindos, lindos, lindos. Eles variam aí numa medida de 20 por 60, então é um tamanho bem bacana. Quer abrir um pra elas verem, Nhi? Vamos abrir aqui. E a gente colocou aqui até umas ideias do que vocês podem fazer com eles. Olha, gente, esse mini kit. Esse tem um pedaço de cambraia. A gente tem um cambraia de linho. A gente tem um Microsoft, malha, aqui mais uma malha. E eles são uma medida muito boa pra vocês fazerem peças pequenas como essas, ó. Olha. Essa bonequinha, essa. Dá pra aproveitar bem esses mini kits. Então a gente deixou algumas sugestões aqui, porque são medidas bacanas pra quem faz coisas pequenas. Então dá pra fazer sapatinho de boneca. Eu deixei esse como sugestão, que dá pra fazer o chocalho. Olha só, vem a malha, vem o Microsoft. Então, gente, dá pra aproveitar muito esses mini kits. E como faz pra ganhar eles, Nhi? Ó, eles vão de brinde pra vocês. Nas compras hoje, amanhã e depois, sexta, sábado e domingo, nas compras acima de 150 reais, vai de brinde pra vocês na compra. Então você aproveita. Aproveita. Você pode aproveitar, então, pra ir lá no site, aproveitar todas as novidades, comprar os materiais e ferramentas que você precisa. acima de 150 reais, você vai ganhar um mini kit desse. Me conta aí, meninas, o que vocês acharam dessa promoção. E eles são bem variados. Tem bastante. A gente misturou bem pra vocês conseguirem aproveitar pra fazer várias peças. Isso, mas eles são sempre coordenadinhos, então combinam entre si. Combinam. A Eleuza disse, muito lindos. Boa tarde. A Luciana, que boneca linda de toalha na cabeça. Uma bonequinha pra lavar, Luciana. Inclusive, a gente colocou até porque também pode ser que vá malha atualhada. Então, todos esses mini kits são tecidos variados, tá? Você vai receber. Esse aqui, por exemplo, ele tem uma malha atualhada. Então, é o suficiente pra vocês fazerem as bonequinhas menores. Ou detalhes também. Vocês precisam fazer um coraçãozinho, um detalhe que precisa de um corte todo de tecido. Então, a sugestão também, esses mini kits ajudam bastante. Então, não perca a oportunidade hoje de garantir o seu kit. Compras acima de 150. A Cláudia disse, pena que fiz várias compras. Faz mais uma, Cláudia. Aproveita essa promoção. Tá valendo a pena, hein? A Rosa deu boa tarde. A Lúcia, tudo de bom. Gente, e a gente também passou não só pra falar sobre essa promoção desses kits lindos, mas também pra falar sobre a loja física. Um pouquinho da loja física. Isso mesmo, meninas. Hoje eu parei rapidinho aqui com a Carla pra fazer essa live pra vocês pra contar da promoção. Mas hoje eu não tenho horário disponível pra videochamada. Só amanhã. Amanhã dá tempo. Se vocês quiserem, mandem mensagem hoje. Que eu, no finalzinho do dia, eu vou ver. E aí eu agendo pra vocês. E vocês podem comprar, inclusive, essas bonequinhas. Elas estão disponíveis pra compra na loja física. Então, e tem novidade amanhã só na loja física pra videochamada. Olha, a gente vai mostrar pra vocês. Imperdível. Imperdível. Vamos mostrar aqui pra vocês. Chegou aqui alguns tecidos florais que vocês amam. E a gente vai disponibilizar apenas na loja física, porque são poucos metros. Então, a partir de amanhã, no sábado, esses tecidos vão estar aqui pra venda na loja física. Eu trouxe alguns, tem mais. Tem uns tecidos bem bacanas lá em cima também, pra quem gosta de pano de prato, com tema de frutas. Então, vai descer tudo amanhã. Tá cheio de novidade na loja física amanhã de tecidos. Olha, meninas. Os florais. São tricolines. Tricolines, 100% algodão, com essas estampas que pra boneca são as preferidas, a gente já sabe. A Geomara deu boa tarde. Meninas, aproveitem pra agendar a sua comprinha pela videochamada pra amanhã. Lembrando que hoje eu não tenho mais horário. Anotem aí o telefone pra não esquecer. 9, 7, 8, 30, 8, 1, 70. No final do dia, eu já vou começar a fazer o agendamento pra amanhã. Então, aproveitem. Aproveitem. São poucos horários que a gente trabalha, porque a Anivalda faz um super atendimento. Então, ela fica um tempo com vocês mostrando a loja. É um tour mesmo. E a gente vai estar cheio de novidades amanhã. A Luciana Lopes disse que você está linda, Ani. Obrigada, Luciana. Meninas, é isso. Era só um recadinho. Que tecido da boneca lavabo, por favor. O tecidinho pra fazer a toalhinha na cabeça... É malha atualhada. É malha atualhada. Tem no site. E o vestidinho... É tricoline comum. Mas aí você usa a malha atualhada. Isso. A gente tem um projeto de boneca de lavabo, mas ele é um projeto bem maior. Esse daqui foi um projeto que a gente adaptou. E fez uma pequena. Um pedacinho pra quem tem um lavabo bem pequenininho. Então, se vocês quiserem também comprar a bonequinha já pronta, a gente tem aqui na loja física. Mas dá pra fazer com os miniquits. Tem lá a dica. Ó, Gisele. Fazendo a videochamada com a Nivalda e a compra acima de 150, a gente consegue mandar o kit também, segurar a promoção do site pra vocês. Nem falei com a Alain, hein? Eu tô falando aqui. Mas, se for videochamada com a Nivalda, a gente vai fazer. Então, só tem amanhã. Porque a promoção é hoje, sábado e domingo. Mas aí, pra videochamada só é amanhã, porque no domingo a gente não tá aqui. Isso, e hoje também já tá com o horário cheio. Então, se você quiser aproveitar a promoção do kit de tecido, todas as novidades de tecidos pra amanhã, fazendo uma videochamada com a Nhi, manda rapidinho pra agendar, porque a gente tem poucos horários pra amanhã e aí você consegue participar dessa promoção. Isso mesmo, e a gente mostrou aqui pra vocês poucos tecidos, a gente tem mais ainda. Então, se você tá curiosa, quer conferir as outras estampas, agenda a sua videochamada 978308170. É, manda uma mensagem pra gente lá. E não esqueçam, então, pra garantir esses kits de tecido lindos, você tem que comprar lá no nosso site, acima de 150. É www.ateliercoraçãodepano.com.br A Jusceli disse que é tecido de frutas, agenda rapidinho, a gente vai... A gente tá lá, Jusceli, manda uma mensagem. E é isso, meninas, fiquem aqui com as nossas sugestões pros mini kits. E a partir, então, de hoje, sábado e domingo, você pode ganhar esses mini kits nas suas compras. É isso aí, tchau, meninas. Tchau, tchau!